Música Superior Tribunal de Justiça decide que risco de influência nas investigações justifica afastamento do prefeito da cidade de Cândido Mendes no Maranhão. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Maranhão e restabeleceu o afastamento do prefeito da cidade de Cândido Mendes no Maranhão, José Ribamar Leite de Araújo, do Partido Progressista. O político foi afastado do cargo no dia 11 de setembro no curso de uma ação de improbidade administrativa originada da Operação Cabanos, que investiga suspeitas de superfaturamento, fraudes e irregularidades em licitações e contratos da prefeitura. O afastamento por 180 dias foi determinado pelo juízo da comarca da cidade com base na lei de improbidade administrativa para garantir a instrução processual. O prefeito recorreu e o Tribunal de Justiça do Maranhão determinou o retorno de José Ribamar ao cargo. Por isso, o município e o vice-prefeito pediram no STJ a suspensão da liminar. Alegaram, entre outros pontos, que o retorno do prefeito ao cargo representaria risco de lesão à ordem pública, uma vez que ele foi preso em flagrante, portando armas e cerca de 500 mil reais em dinheiro, além de ter tentado ocultar provas documentais. Para o ministro Humberto Martins, o pedido de suspensão demonstrou que existem elementos concretos que revelam a extrema gravidade dos fatos e que há indícios de fraudes em licitações e contratos administrativos. O presidente do STJ destacou ainda que, segundo os autos, diversos documentos foram removidos com o objetivo de frustrar a busca e apreensão e prejudicar a instrução processual. Além disso, o ministro considerou que, no exercício do cargo, o prefeito exerce influência sobre as pessoas envolvidas nos fatos apontados pelo Ministério Público.